Fala galera da Integral TV, eu e o Diogão aqui, nós como atletas profissionais puxando o treino de costas hoje para vocês no V-Shape, né Diogão? É isso aí galera, nós vamos fazer alguns exercícios que com certeza vão ter na academia de vocês, então vocês não precisam se preocupar quanto a isso. E vamos mandar esse treino de pró, aí vamos nessa! O Diogão vai encher a chequilha pra gente ali ó, que a gente é a linha Integral Médica, mas eu uso a Darkness também, vamos mandar um Évora pra dentro aqui. Ó, isso aqui é porque a gente não tá preparado, só tá com um sachêzinho, mas a gente não toma só isso não. Pode começar meu treino sempre pelas... pelas puxadas. Eu costumo fazer dois exercícios de puxada, dois exercícios de remada e algum complementar. Não sei como é que você gosta irmão, então... Pronto, vamos começar então com a puxada com o peso do próprio corpo. Pô, vamos dar uma mixada pra gente dar uma aquecida, né? Simbora! Música E agora já bateu, pai. O que é senhor aí, mano? Já, já tem um ano. O que é senhor já? O sangue já circulou aqui. Começa a brincadeira agora. Olha o Évora batendo. E aí a gente começa a desenvolver o treino, a gente pode fazer, não precisa seguir certinho como eu costumo fazer o treino, a gente pode dar uma medissada com o seu também. Pronto, a gente vai fazer uma mistura do treino dos prós aqui. Simbora. Aí fica redondo. Todo mundo sabe da importância do treino de dorsal pra minha física, principalmente, por conta do V-shape. Se olhar direitinho aqui, quanto mais expansão na dorsal, mais bonito ser visto no palco. Seis, sete, vai, oito, bora arrasa. Dez. Onze. Bora. Doze. Sozinho. Treze. Quatorze. A boa. A importância na precisão da execução. Recruta as fibras musculares onde normalmente não é recrutada se você fizer um exercício mal feito. A execução top aí. Sete. Oito. Nove. Matando. Isso. Vai falhar. Bora. Mais duas. Boa. A importância da postura dele também, olha. como ele fica com o pavio bem ereto. Mais uma vez, o movimento das escápulas comprimindo a região posterior. É isso. Boa. A gente vai mandar mais um. exercício conjugado aqui. Uma puxada mais sopinada, né Diogão? Isso. Vai conjugar com um triângulozinho aí. Vamos. 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 Até o final. Vai. Foi. Ai, cara. Tá doendo tudo já, velho. Bora. Ou mais. Agora tem mais. Vamos. Vamos lá. Vai. Ok. Puxada. Perto. Vai. Bora, pô. Para de descansar. Vai. Vai. Já tá falhando. Oxi. Já tá falhando. Vamos. Vamos. Bora. Vamos. Bora. Vai. Vamos. Deixa eu brincar também. Fica na contenção aqui. Bora. Vamos. 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 Dez. Quatro. Dez. Dez, hein. Cinco. Bora. Dez. Vai. Bora. Nove. Dez. Similares a execução do serrote com o pé Muda pouca coisa Perceba a rotação final que ele faz com o pulso Que é coisa de prova Rotaçãozinha Que delícia Como a gente falou Continuar fazendo esses exercícios Que vocês podem realizar Na academia de vocês Quase toda a academia vai ter um cross Se não tiver um cross O exercício básico também É com um halter Faz um apoio E puxa um halter Vendo na direção do padril É bem simples também Parece que a gente está treinando o bíceps Chegamos aqui mais ou menos no meio do treino já Terceiro exercício A gente fez dois conjugados Agora a gente fez um normal Até porque estava puxado Fazer ele conjugado Porque é unilateral Então já puxa um pouquinho mais Mas já deu um pumpzinho bom Vamos pegar agora Acredito que mais uns três exercícios Para finalizar Pronto A gente fez Um chave de ouro A gente vai fazer agora aqui um exercício Sem muita complexidade também Você aí de casa pode fazer tranquilamente Basta manter a posição correta Sem forçar a lombar mais uma vez Treino de costas tem que prestar muita atenção na lombar Para não estar forçando ela E executar de forma errada Aqui o Diogão andando certinho Nível de concentração máximo Então somente o nosso representante aqui Quatro anos consecutivos no Mister Olimpia Segura papai Ano que vem tá lá Com certeza Ano que vem tamo lá E com certeza nas cabeças Que você? Nossa porra, vamo, vamo, vamo Boa Bora Vamo Vamo Boa É isso aí caralho, tá doendo Vai Vai Boa Bora Pra ver um teto preto aí mano Vamo, arrepia essa porra, vai Fica tonto, não aponta mais, vamo Puxa, vai, vamo Vai, vamo Vai 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 Vamo Morre Vai 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 Bora Vai 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 Vamo Deu bom hein E aí, treino rápido? Treino rápido, acho que não deu nem 40 minutos né mano Quarenta minutinhos Dorsal Trabalhamos aí todas as porções Isso Né? Aquela ênfase do v-shape do physique Sempre pensando em manter a cintura fina com uma boa proporção de ombro e dorsal pra formar o v-shape Tá ruim até pra falar irmão É isso aí galera Valeu por acompanhar nosso treino aí, espero que tenha contribuído pra vocês Espero que vocês continuem curtindo Quero ver um monte de gente fazendo esse treino aí Marcando eu e o Diogão Tamo junto Integral TV Se inscreve aí Compartilha nosso vídeo Não se esqueça de se inscrever Curtir, comentar é muito importante pra gente Valeu É nóis João Valeu, tamo junto Vôo